Quero dizer ao presidente e a todos os presentes, como o prefeito mesmo falou, do trabalho democrático que ele sempre fez e está iniciando mais uma vez, o seu terceiro mandato. Iniciando com o trabalho primeiro na zona rural, limpando as aguadas do povo, porque está precisando, nesta época tão difícil e seca, e a ordem dele, qual foi? Trabalhar para todos. Então fazer o trabalho independente de partido político. E é isso aí, a cara dele, todo mundo já sabe, esse trabalho democrático. E na área da educação, a secretária da educação está aqui, está iniciando também, e com fé em Deus, faremos um trabalho democrático também, valorizando sempre o professor. Simone, na área de saúde. Oi, Simone. Está iniciando os trabalhos, médico já atendendo, graças a Deus. E eu tenho, falo, como o senhor presidente mesmo citou, que na nossa região, um dos municípios mais tranquilos é Antônio Gonçalves. Sabemos que temos problemas, temos o povo ansioso, querendo trabalho, querendo emprego, mas a situação é complicada. Quero parabenizar o prefeito pela coragem, prefeito, que o senhor teve na aprovação do plano de cargos e salários do município. Pois nós sabemos que o senhor fez o benefício, reconheceu o que os funcionários estavam passando com seu salário defasado, recebendo baseado no plano de cargos e salários de 2012. Então, o senhor irá regularizar a situação de muitos funcionários e que Jesus nos proteja, proteja o senhor, para que seja cumprida aquela lei que o senhor aprovou. Eu só quero agradecer mais uma vez, viu, Armando? E uma boa noite a todos. Obrigado, vice-prefeita.